Fala pessoal, Adriano Silva, Brothers Garage de São José do Samba Pessoal, hoje vamos estar entrando com um vídeo especial muito solicitado pelos nossos inscritos Tá pessoal, estamos aqui com o Golf MK4, vazamento de caixa de direção Vamos mostrar para vocês o passo a passo, desde a remoção, reparação em bancada, montagem, instalação, tudo direitinho aí Beleza? Acompanhe aí Pessoal, vamos lá então, esse Golf MK4 2003, eu aguardei um momento aí de uma chegada de um carro desse na oficina Devido a muitas perguntas aí no nosso canal sobre a caixa, como desmonto esse carro Tem algumas manhas na caixa aí que a gente vai mostrar para vocês aí no decorrer do vídeo Tá, então acompanha aí o passo a passo Vamos estar removendo ela do carro também, mostrar para vocês, não é uma caixa difícil de tirar, tá Nesse caso aqui pessoal, vazamento, como expliquei no último vídeo aí Vazamento, direção ficou dura, o cliente percebeu Cheio de óleo no quintal da casa dele Abasteceu o óleo, o óleo vazou novamente, tá O óleo está vazando pela caixa de direção aqui nesse caso Fizemos os testes aqui na oficina, a bomba não está ruim Porém, tá pessoal, colocou óleo vazou, problema é caixa Vou mostrar para vocês aí, pessoal Vou pedir aí para o cameraman aí, está mostrando para vocês aí Aqui ó, por onde que veio o vazamento Tá Na região aí pessoal da coifa Houve aí o... Nessa região aí pessoal, vocês conseguem ver que o vazamento ele vem, sai de dentro lá da coifa Vem aí pelo braço axial E acaba caindo aí, sujando, bandeja, todo mundo aí Ah, esse aqui é o lado do carona Vou pedir para mostrar o lado do motorista lá Tá pessoal, um vazamento bem grande aí que deu Nesse carro aí ó Agregado, sujou tudo Desde bandeja, roda, pneu Sujou tudo aí pessoal, tá vendo óleo está passando direto Eu vou pedir para ele mostrar por trás aí A partir da coifa aí para vocês terem uma ideia Aquele mesmo esquema aí pessoal A coifa toda encharcada, provavelmente ela está cheia de óleo Beleza pessoal? Então, já mostra o feito aí Tá Qual que é o próximo passo pessoal? Vamos então iniciar a desmontagem propriamente dita, tá? Levantei o carro para mostrar Vou descer, a gente vai soltar a coluna lá dentro Já vou mostrar para vocês aí Aí pessoal, primeiro passo então Para a gente poder estar fazendo a remoção No caso do Golf MK4 Ele tem aqui essa proteção Tá pessoal? A gente vai estar removendo essa proteção Fica logo atrás dos pedais aí do carro Tá A proteção aqui ela é uma Um acabamento isolador aí Do painel de ruído Atrás também vai uma borracha lá Tá pessoal? Vamos deixar entrar umidade E lá pessoal Vai a conexão da caixa de direção Propriamente dita Acredito que vocês estejam conseguindo ver Pessoal, então a gente vai estar removendo aquele parafuso ali Para poder tirar aí a junção da caixa de direção Tá Pessoal, vou virar o parafuso então Do meu lado aqui Ó Virei o parafuso Cabeça ali é 13 milímetros, tá pessoal? A gente vai estar removendo aí o parafuso aí Pessoal, feito isso A gente vai voltar a coluna Tá Para a posição Mostrar o volante aí para vocês Como é que está no momento Para poder remover aí pessoal Ó Posição que está o volante O volante está de cabeça para baixo A gente vai Voltar ele para a posição aí pessoal Ó Posição de centro Tá pessoal? E antes Nós vamos estar tomando um cuidado grande aí Todos os carros a gente faz aí pessoal Já falei sobre isso em outros vídeos A gente vai estar amarrando aí pessoal A direção Tá Antes de conectar a coluna Nesse caso aqui as rodas estão alinhadas Tá pessoal? Eu vou conferir aqui ó Estão alinhadas Tá A gente vai estar amarrando aqui pessoal Amarrando em alguma região aqui do banco Do carro Por baixo aqui Em algum puxador Alguma coisa assim A gente vai estar Amarrando o volante Precisa travar? Não precisa não pessoal É até bom que não trave A gente precisa ter um movimento aqui ó Mas a cordinha ó Ela vai esticar até um tanto E não vai mais Por que a gente amarra isso aqui pessoal? Para não correr o risco de danificar A cinta do airbag Que fica atrás da bolsa aí Beleza? Para não ter erro de voltas aí E de alinhamento Eu vou estar removendo lá embaixo agora Só vou levantar lá É rapidinho Já mostro para vocês ele fora Aí pessoal ó Puxa Ele vem com facilidade aqui tá Geralmente Então Direção está amarrada Tá Tudo ok E aí podemos colocar o carro na rampa Para começar a desmontagem aí pessoal Tchau 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 Pessoal Seguinte Então removemos aí As rodas Os terminais E agora vamos partir Para a desmontagem propriamente dita Eu acredito que esse carro Tenha com os terminais de direção Pessoal Invertidos tá Se eu não me engano Isso aqui tem que ficar assim Tá Porém esse terminal Seria do lado do motorista E o que está lá Do lado carona Tá Não sei se foi Alguma prática aí Para estar rebaixando o carro Alguma coisa do tipo Mas está pegando as costas aqui Do terminal Vou pedir para mostrar o de lá Para vocês Tá todo machucado aí Porque está esfregando na roda Tá E esforça também pessoal A caixa de direção Beleza Aí pessoal Na sequência Vamos estar removendo o coxinho Tá Não precisa tirar ele todo Aí pessoal O coxinho aqui Não é necessário remover ele A gente vai estar removendo Aqui na sequência Vamos tirar esses parafusos aqui Pessoal Ele já Está solto O motor Já está liberado aqui Então o agregado Já vai poder descer Tá Dois parafusos aí pessoal Do coxinho É Vou dar uma dica para vocês agora Como que É feito aqui na nossa oficina Para evitar aí pessoal Que a gente fique se sujando Sujando a oficina Então a gente já tira Esses dois parafusos Que são A fixação Da caixa de direção Até mesmo antes de descer o agregado Tá pessoal A gente já remove esses dois aí Para poder a hora de soltar o óleo Pessoal Não ficar aí Espirrando Ou quando você for aplicar a máquina aí Para remover esses dois parafusos O óleo não ficar jogando No seu rosto aí Então a gente já tira isso daqui Tá pessoal Antes Que é bem na direção Onde fica as mangueiras aí Tá Então quando for aliviar as mangueiras Aí o óleo fornecer Não vai ter perigo aí pessoal De pegar e espirrar No rosto de vocês aí Beleza Pessoal Então esse carro aqui é bem simples Ele está sem barra estabilizadora Eu gostaria de lembrar vocês também Que esse Golf MK4 Ele está com 400 mil quilômetros Tá pessoal É uma caixa de direção Que ela demora Para dar manutenção É uma caixa que a gente faz pouco Aqui na oficina Muitos orçamentos Às vezes não são aprovados Devido ao alto custo Tá pessoal É uma caixa de alto custo Esse carro é um carro premium Tá Ele é uma das versões aí Equipada com bastante acessório Então é uma caixa Que ela não é barata Essa caixa também pessoal Ela equipa a linha da Audi A3 É a mesma caixa Tanto para o MK4 Quanto para a Audi A3 Equipa também o nosso Beetle Aqui pessoal É a mesma caixa de direção Porque a plataforma do carro Ela é praticamente a mesma E enfim né pessoal O Bora Acho que tem até alguns Passat Eu preciso confirmar Agora não vou saber dizer aí Tá pessoal Esse Golf MK4 Eu sei que ele tem a partir de 98 Eu não sei quando termina Quem sabe mais que a gente é de carro Deixa aí nos comentários Para nós aí pessoal Até que ano que foi fabricado Esse modelo Essa carroceria Quem entende mais aí De golfe aí Os entusiastas aí Deixa aí para nós Nos comentários aí Tá ok pessoal Então vamos lá Agora pessoal Vamos fazer aí A parte de baixar o agregado Pessoal Não vamos estar baixando todo Tá A princípio São apenas quatro parafusos Vou pedir para o cameraman Mostrar para vocês aqui Um fica bem aqui Logo nesse vão de bandeja Aqui E o outro fica bem aqui atrás Onde está meu dedo aqui pessoal São só esses quatro parafusos aí Então a gente vai começar Pelo lado aqui Do motorista Que é onde estão as mangueiras A gente vai A boca Aí pessoal Vou pedir para mostrar Pelo lateral para vocês ali Lateral ali do lado do motorista Removemos aí Os dois parafusos Dianteiro E o traseiro Tá pessoal O agregado ficou um pouco inclinado aí E aí pessoal A caixa solta aqui Como eu mostrei para vocês Como que soltou aqueles dois Não esforce as mangueiras lá As mangueiras lá do carro Se a caixa estivesse presa aqui E você solta todo esse agregado Ele pode esticar as mangueiras aí E vira danificar alguma coisa Nas mangueiras aí Então a gente faz esse processo aqui Deixa ele pendurado Tá pessoal Até sairia a caixa toda aqui Já se eu quisesse tirar Mas eu vou abaixar ele inteiro Por conta desse carro Está sem barra estabilizadora A gente até conseguiria tirar Mas os carros que estão Com a barra original aqui Não tem como tirar Se não abaixar tudo Então Para não correr o risco De vocês tentarem fazer E não conseguir Eu vou abaixar tudo E a gente também faz um processo De limpeza aqui na nossa empresa Vai lavar esse agregado todo Depois a gente encosta Um carrinho aqui embaixo Vem um menino Joga um produto Tira todo esse óleo aqui Para a gente poder Garantir a qualidade Para o nosso cliente Aí pessoal Vamos estar removendo o fluido Agora aí Tá A gente tem a prática pessoal De Nossa está bem solta Essa mangueira aqui A gente tem a prática pessoal De tirar lá no reservatório O fluido todo Antes de começar o processo De remover a caixa Porém Como esse carro desceu Muito nível O vazamento dele Estava muito grande O que aconteceu Eu fui sugar lá no reservatório Para mostrar para vocês Mas já não tinha mais fluido Já estava no osso Vamos dizer assim Aí pessoal Primeiro o parafuso oco Tá Da mangueira de pressão Da mangueira que vem da bomba A gente vai limpar Todas essas peças aí A gente separa aqui pessoal A gente separa aqui Todos os parafusos Aqui Tá pessoal Esse carro A válvula de alta pressão Fica no parafuso Tá Então esse daí É a mangueira que vem da bomba Para a caixa Aí a superior aqui pessoal É a que vai dar caixa Para o reservatório Aí pessoal Como eu falei para vocês Que estão de esforçar a mangueira Antes de eu estar baixando Esse agregado de vez Removendo os parafusos Do lado do carona Eu preciso soltar Essa abraçadeirinha aí pessoal Aqui prende a mangueira Do retorno Senão ele vai esticar Essa mangueira aí Vai acabar danificando A mangueira do carro aí Tá pessoal Por enquanto ela está fixa aí Está tudo belezinha O agregado não está esforçando ela Tá Mas aí vamos estar já Tirando ela aí Aí pessoal A mangueira liberada Tá Mangueira está solta aqui Não tem perigo De amassar De entortar De perder a posição De acontecer nada Aí vamos estar terminando De descer o agregado aí Aí vocês vão conseguir ver A caixa Propriamente Dita aí Aí pessoal Pedi para filmar por trás aí Para vocês poderem ver Mais facilmente aí São poucos parafusos Tá Aí pessoal O que falta para a gente Liberar ela aqui Só soltar os outros dois Outros dois aqui pessoal Deu esse parafusinho aí Tá fora tá Já vou remover aí Para vocês verem Aí pessoal Vamos colocar as tampinhas aqui Antes de a gente tirar Do lugar aí Evitar aí né pessoal Esse carro está vazando bem Olha Manter o sino aí Da melhor maneira Inquisito limpeza aí pessoal Apertar bem Essas tampinhas aí Vou estar removendo aí pessoal Aí ó Aí pessoal A caixinha está fora aí Tá Realmente vazando bastante óleo Vou tirar essa lata ali pessoal Tá removendo essa lata aqui já pessoal Para lavar ela vai ficar mais Aí pessoal Maravilha Pessoal a gente faz A separação dessas peças aqui Todas para ir para a limpeza Tá Já vou estar pegando Essa caixa aqui É A gente vai encaminhar ela lá Para o tanque de lavagem Tá E já Mostro para vocês aí já O passo a passo Da desmontagem dela aí Que também é simples Né É Tem algumas partes Que a gente tem que tomar cuidado Mas vou passar para vocês aí O passo a passo da desmontagem Beleza pessoal Já volto aí com ela Lá na bancada Para vocês Então vamos lá É Pessoal Antes de mais nada Eu queria mostrar para vocês aí Efetuamos aí uma lavagem Essa aqui pessoal É uma caixa da ZF Tá Como eu disse para vocês No início do vídeo Que eu vou tentar Tá É que ela está bem machucada Mas está aqui A numeração ZF E está aqui ó Volkswagen É Audi Aqui ó Vou tentar mostrar melhor Para vocês aí Tem as quatro bolinhas da ZF Aí ó Para quem conhece aí Beleza O logotipo da ZF Aí pessoal Vou mostrar aqui também Desse lado aqui para vocês Ó Vamos lá Pessoal A caixa está vazando Com gosto hein Aí pessoal Aqui ó Logotipo da ZF Logotipo VW Audi Beleza pessoal Então A caixinha dela Ela realmente serve aí Em outros modelos aí Pessoal Vamos começar aqui Na tática Tirar os tubinhos aí Essa parte eu vou pedir Para acelerar para vocês aí Tá Vamos estar removendo os tubinhos aí Pessoal Beleza Removemos aí os tubinhos Tá A gente vai Arrujar uma caixinha Para separar tudo isso aqui É Pessoal Vou remover Agora para vocês darem uma olhada aí Nas coifas Tá pessoal É Antes de mais nada Né Queria dizer para vocês Provavelmente Pessoal Mais uma vez aqui O defeito Provavelmente é corrosão Tá Só pelas coifas estarem Sem abraçadeiras Aqui Já dá para perceber isso É O carro vazou muito óleo Provavelmente Oxidou a cremalheira Tá pessoal Então Essa aqui É bem provável Que Seja uma caixa Que trocar retentor Né Quem Pesquisou aí Sobre Troca de retentor Pessoal Trocar retentor Nessa caixa aqui Eu acredito que não vai resolver A gente vai ver isso aí agora Vai ver isso aí junto Ó Cortar a bofaneirinha Aí pessoal Aí Ó Aí pessoal Ó Olha onde estava o óleo Aí do cliente Aí Pedi até para o cameraman Colocar uma câmera lenta Aí para vocês Na hora que o óleo Saiu voando Aí ó É bonito de ver Aí pessoal Aqui ó De cara Não preciso nem virar a caixa Aqui ó Já dá para vocês verem aí ó Cremalheira toda enferrujada aí pessoal Ó Vamos lá para o outro lado Tirar esses tubos aqui Aí pessoal Sem eu abrir aí já Já deu para perceber aí A real Situação aí Aí pessoal Pessoal Então tubinhos removidos aí Tá Vamos agora fazer aí A remoção Dos braços Axiais aí Tá pessoal Dos braços axiais aí Tá Vocês também já vão estar podendo Vem aí Tá A parte da corrosão Pessoal Tem corrosão até no braço Tchau 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 Vamos lá. Pessoal, então agora vamos lá para aquele fator importantíssimo que a gente fala em todos os vídeos. Pessoal, defini aonde é o centro da caixa. Vou pedir para focar para vocês aqui, aonde faz a montagem no carro. Vocês viram a remoção, o parafuso entra em uma única posição lá no carro. E aí, pessoal, a gente vai estar dividindo o centro dessa caixa e fazendo uma marcação conforme a posição do parafuso, que é a maneira que fazemos aqui na nossa empresa. Tá, pessoal? Aí, ó. Aqui é o centro, tá? Deixamos aí pré-dividido. Certo, pessoal? Vamos fazer uma marcaçãozinha aqui, ó. Acredito que dê para vocês verem aqui. Lá no carro vocês viram perfeitamente onde eu removi o parafuso. Eu vou pegar o centro desse local e marcar aqui na minha caixa aonde que fica, tá, pessoal? Minha referência. Vou mostrar para vocês atrás aqui, ó. É diferente, tá vendo? Atrás aí ele é diferente. Ele é uma parte, uma ponta de eixo quadrada. Então, não dá para pôr o parafuso desse lado. Lá no carro só vai entrar em uma posição. Se a gente descasar, pessoal, né? Não der alinhamento desse eixo com a caixa dividida, esse eixo ficar fora da posição, quando for colocá-la no carro, o volante vai ficar de cabeça para baixo, o volante vai ficar um quarto de volta, um terço de volta. E isso aí pode prejudicar o alinhamento do carro e a cinta do airbag. Pessoal, beleza? Então, já removemos os braços, tá, pessoal? Essa caixa, ela trabalha com o rolamento fixo aqui embaixo, ó. Não tem parafuso na parte de baixo, tá? Similar aí à linha do Gol G5. Pessoal, quem não assistiu, tá? Assiste nosso vídeo lá da linha do Gol G5. É uma desmontagem parecida com essa caixa aqui, tá? E utiliza o mesmo sistema de rolamento aí, beleza? Pessoal, lá vocês também vão ter bastante informação aí. Então, quem chegar aqui no vídeo do Gol, estiver procurando no Gol, tem aí, vou deixar aqui para vocês aí, tá? Um vídeo bem detalhado aí da linha do Gol G5. Pessoal, então, precisamos agora liberar a parte de cima. Essa caixa aqui é uma caixa bipartida, como eu disse para vocês aí, bem parecida com a linha do G5, tá, pessoal? De antemão, já peço desculpa para vocês, a gente tem um pica-pau trabalhando com a gente aí, né? Hoje é dia de obras aqui na região. Então, pessoal, aproveita aí para poder estar fazendo as manutenções aí. E a gente aproveita para estar gravando para vocês o conteúdo aí. Pessoal, vou só quebrar o torque aqui, tá? Só para vocês poderem entender que essa parte de cima, ela vai sair, tá? E aí, pessoal, só vou quebrar o torque aí, tá? Então, para eu poder remover, pessoal, essa parte de cima, tá? Como eu disse para vocês, essa caixa não é uma caixa tão difícil assim, tá? Então, para eu poder remover, pessoal, essa parte de cima, que a gente chama de cabeça, preciso tirar a regulagem, pessoal. Preciso tirar a regulagem aí, tá? Que é o cara aí que pressiona a cremalheira contra o pinhão. Aí, pessoal, vamos estar removendo ali, ó. Esse carro costuma ser difícil isso aqui, tá, pessoal? Esse aqui, por um acaso, devido ao alto vazamento aí, ele está um pouco mais fácil, certo? Aí, pessoal, porca, mola, vamos tirar o regulador ali. Porinho de vedação. Aí, pessoal, ó. Esse aqui eu estou puxando aqui, pessoal, com essa chave de fenda, tá? Geralmente a gente tira aí com uma catinha de bico, tá, pessoal? Mas dá também quando ele estiver meio travadinho aí com a chave de fenda. Beleza, pessoal? Ó, esse aqui é a meia cana, já mostrei para vocês em outros vídeos, ó lá. Vai lá na cremalheira e empurra ela contra o pinhão, tá? Está eliminando folgas aí. Beleza, pessoal? Então, feito isso, não tem mais nada que me impeça de subir essa parte de cima, tá? Uma desmontagem aí não tão complexa, como eu disse para vocês, tá? Essa aqui é uma caixa da ZF. Os carros mais antigos aí utilizavam bastante componentes da ZF aí. Os importados também, tá, pessoal? BMW, a maioria, tudo ZF, tá? Geralmente é caixa boa de trabalhar. Pessoal, fica até o final do vídeo. Essa caixa tem uma parte aqui bem complicada que o fabricante faz, uma cilada que vem aqui para a gente e conseguimos já aí uma maneira muito top de resolver esse problema aqui, tá? Tem reparador no mercado que não troca esse retentor aqui de cima. Olha a caixa, no caso dessa aqui, vocês perceberam pelo vídeo, ela está vazando só aqui. Não tem vazamento aqui em cima. Tem reparador que não troca esse retentor pela dificuldade, pela sacilada, pela maneira que isso aqui é feito pela fábrica, tá, pessoal? Vou tirar aí e já vou até mostrar para vocês aí, ó. Ó, pessoal, ela fica tão travada que eu vou até remover o corpo e vou deixar as outras peças lá. Só para mostrar para vocês em exclusivo aqui como que é isso aqui, tá, pessoal? Aqui, ó. Olha como que é feito pela montadora. Vocês vão conseguir ver aí, eu espero. Aí, pessoal, ó, o retentor fica abaixo de uma arruela e ele é prensado pela fábrica aqui, ó, na estrutura da cabeça da caixa, tá, pessoal? Para tirar essa arruela, vocês têm que destruir essas travinhas aqui para sair. E aí, depois, como que faz para prender, pessoal? Isso daí eu vou ensinar para vocês nesse vídeo agora, tá? Vamos deixar a cabeça aqui e vamos continuar aí, pessoal, na briga aí. Vou dar uma dica para vocês também nessa parte da remoção aqui, ó. Tá removendo a união aqui. Caixa bem oxidada mesmo, hein, pessoal? Bastante marcas aí, ó. Aí, pessoal, a dica é aquele maçariquinho aqui, ó. A gente aquecer aqui em volta do rolamento, tá, pessoal? Esse rolamento, ele entra prensadinho. Quando aperta o parafuso aqui, ele entra prensadinho na estrutura. Só dar uma aquecida aqui, ó. Aí, pessoal. Aqueceu, é só puxar, tá? Ele fica bem prensadinho. No momento que a gente dá uma aquecida aqui, ele dá uma dilataçãozinha no material e já libera para nós aí. Beleza, pessoal? Vamos deixar essas partes aqui. Ali, depois eu vou dar aquela dica bacana para vocês aí. Vocês vão gostar, tá? E vamos aí, pessoal, dar sequência na remoção da cremalheira aí, pessoal. Que é o que eu quero mostrar para vocês aí, que deve estar bem detonado. Aí, pessoal, vou mostrar para vocês aí a bucha, tá? Vou estar aplicando um produto de um lubrificante aí, pessoal. Para limpar, para a gente poder acessar a travinha aí, tá? A gente poder acessar a travinha aí. A câmera minha vai afastar um pouquinho só para eu poder limpar aqui, pessoal. Olha aí, ó. Vocês conseguem ter uma boa visão aí, ó. Beleza? Vou estar inclinando ela agora aqui, pessoal, para ficar mais fácil ainda. De enxergar. Aí, pessoal, é aquele procedimento similar aí, ó. Linha do G5 mesmo, linha do Palio Fire. Tá, pessoal? Ó, uma travinha lá. Tem uma pontinha, né? A gente vai pegar aí com uma ferramentinha de ponta aí. E vai cutucar a travinha lá. Aí, pessoal, tá meio dura essa daqui. Vamos dar uma batidinha na bucha, pessoal. Para a gente facilitar aqui, ó. A bucha tá meio travada. Aí, pessoal. Vamos lá. Aí, pessoal, ó. Deu uma pancadinha lá para a bucha entrar um pouquinho, ó. Já facilitou. Cutucou ali, pessoal. A travinha é bem fininha que vai ali, ó. Nessa linha. Beleza? Aí, pessoal. Tirou a travinha. Tá? A gente vai tirar a bucha aí, pessoal. Aí, pessoal. Cremalheira, como é que tá? Vamos tirar a bucha, ó. Esse carro é bem simples isso aí. Aí, ó. A bucha tá com o retentor aí, pessoal. É o cara aí, ó. Que não vale a pena a gente trocar aqui se não fizer a retífica da cremalheira. Eu vou mostrar para vocês ela ali, né? Aí, pessoal. Aí, pessoal. Aquele lance interessante que eu quero mostrar para vocês. Vou colocar a cremalheira ali, ó. De pro cameraman. De uma aí, ó. A cremalheira em específico. Vou dar uma limpeza aí para vocês aí, ó. Pessoal, quem tá assistindo o vídeo aí, volta lá no começo. E o que eu mostrei lá no carro? Que o carro estava vazando absurdamente do lado do motorista. Pessoal, qual é o lado pior da cremalheira aí? É o lado do carona. Mas, então, por que que o óleo saiu mais do lado do motorista? Pessoal, já expliquei isso em outros vídeos. A cremalheira, ela é perfurada, tá, pessoal? Ela é perfurada. Ela sai lá do outro lado. Vamos ver se o cameraman consegue pegar esse detalhe aí, ó. Eu vou tentar tampar a luz e tirar. Ela é perfurada. Certo, gente? Olha lá. Então, o óleo que estava vazando aqui. A maior parte do vazamento era aqui. O óleo dava a volta por dentro da coifa e saía todo lá do outro lado. Porque a coifa do lado do motorista, ela estava mais solta. Tá ok, pessoal? Pessoal, beleza? Pessoal, então agora vamos lá, hein? Agora preciso que tenha aí bastante atenção nessa caixa aqui, pessoal. Ela é lotada de dicas. Eu vou estar tirando esses oringuezinhos aqui só pra não esquecer. Esses oringuezinhos aqui dos tubinhos, tá, pessoal? Que tem que ser trocados aí. Pra gente já ir meio que depenando nessa carcaça, deixar só ela. Pessoal, é o seguinte. Vou dar a primeira dica pra vocês com relação a essa caixa aqui, ó. Antes de desmontar. Pessoal, não sei se vai ser possível ver lá. Pedir pro cameramen tentar mostrar pra vocês lá. Lá no retentor, pessoal, tem um corte. Tem um cortezinho. Tem uma chapinha branca e tem um corte. Não sei se ele consegue captar esse detalhe. Vou pegar uma lâmpada aí, pessoal. Aí, pessoal, tem um corte aí. Se eu não me engano, ele vai estar mais ou menos na direção desse... Não sei se eu tô vendo errado. Na direção desse tubo aqui, pessoal, ó. Esse tubinho externo aqui, ó. Pedi pra mostrar o tubinho. Tá vendo, pessoal? Lá dentro, o cortezinho. Tá? Beleza? Então, pessoal, vou colocar a caixa aqui, ó. Presa nessa posição pra vocês entenderem. Então, o tubinho tá aqui. O corte que tem na capa do retentor está alinhado com o tubo, alinhado com o centro da caixa, tá, pessoal? Ele tá alinhado. Pessoal, um bom desmontador é um ótimo montador. E esse é um detalhe interessante, tá? Tem a ver com o escoamento do fluido quando ele entra. Então, às vezes, você monta uma caixa, a caixa não fica boa, dá algum problema. É esse tipo de montagem que a gente tem que ter atenção. Pessoal, beleza? Então, tem um ladinho aí. Eu vou dar também uma dica pra vocês aí de como tirar isso daí mais facilmente, tá? Vou pedir pra mostrar ali no vão do tubinho aqui, ó. Ó, pessoal, bem onde vai o tubinho aqui, ó. Onde vai o tubinho encaixado. Já é aquela peça branca lá. Vocês talvez não vão conseguir ver, porque realmente é difícil. É pequeno. Ó lá, pessoal. Tá branco lá, ó. Não sei se vocês conseguem ver dentro do furo. É aquela parte do retentor, tá? Pessoal, como que eu faço aqui na oficina? Eu já dou uma arretada aqui já, pessoal. Logo de cara aqui, ó. Com uma ferramenta de ponta, tá? Pra já dar uma enfraquecida lá no retentor. Ok? E aí, pessoal, depois a gente entra aí com a ferramenta que já mostrei pra vocês. Pra poder estar removendo aí. Beleza, pessoal? Vou pegar a ferramenta, já vou instalar aqui e já mostro pra vocês. Pessoal, beleza? Então, ferramenta inserida aqui, tá? Já mostrei em outros vídeos aí pra vocês. A gente vai estar começando a tentar sacar, tá, pessoal? Esse aqui geralmente ele é um pouquinho duro. Tá, vamos ver se ele vai sair. Se vai sair metade, se vai sair só a peça branca. Por isso que eu quis mostrar pra vocês antes. Aí, pessoal, ó. Saiu, saiu meio que desmanchando aí. Pegou meio torto, ó. Mas o importante é que ele acabou saindo aí. Beleza, pessoal? Então, eu vou retornar a ferramenta aí, ó. Pra vocês poderem ver. Primeira mão aí. A gente laçou. Já mostrei isso em outros vídeos. A gente laçou aqui, né? E o retentor, ele vem desta forma aí, pessoal. Então, aquela aba branca que eu disse pra vocês. O corte aí, ó. Tá? Pessoal, e é uma caixa, tá, original. Mais uma vez lembrar pra vocês aí. O carro tem 400 mil quilômetros, tá? Então, é uma caixa aí bem durável, né? E tá aqui, pessoal, ó. A inscrição da ZF. Tá? Na peça aí, ó. Acredito que dê pra vocês. Se não der, se não der, vamos deixar uma foto pra vocês aí, ó. Com a inscrição da ZF original aí. Pessoal, beleza? Então, removemos aí todos os componentes, né? As partes, vamos dizer assim, borracha aí da caixa de direção. Falta apenas aqui, pessoal, o rolamento, tá? O rolamento. Vamos remover agora já, que aí a gente já encerra essa parte aí. Eu vou cortar um vídeo aí, pessoal. Já vou colocar lá na prensa e já mostro pra vocês aí como é que tira o rolamento aqui, ó. Caixinha aí, de cabeça pra baixo. Tá, pessoal? Vou tá usando aí um... Um pito aí, um soquete aí, tá, pessoal? Poderia ser uma ferramenta especial, mas vou usar um soquetinho aí. Praticamente do tamanho do rolamento. Tá, pessoal? Que a gente pega bem na... No beiralzinho dele. Aí, pessoal. Rolamento, tá? Rolamento já fora aí, ó. Removido, tá? Vamos voltar pra bancada lá de fora. Pessoal, então voltamos aqui pra bancada de fora. A caixa já está aqui. Já sem o rolamento. O rolamentinho tá ali, ó. Então, aquela parte da carcaça, a parte de baixo, já finalizamos aí tudo que a gente tinha que desmontar a princípio. Tá, pessoal? E aí, agora, vamos proceder com a parte da cabeça ali que eu falei pra vocês. Vamos começar aqui, pessoal, no caso, pelo eixo. Tá? Essa caixa tem uma particularidade. E isso aqui é uma outra dica que eu vou dar pra vocês na hora da montagem. Vou dar uma pré-limpeza aqui, pessoal. Um paninho aqui. Essa caixa aqui, ela tem uma particularidade que muito reparador fica aí irritado. Vou dar uma lavagenzinha com o verificante aqui, pessoal. Só pra melhorar o aspecto visual aí, pra vocês entenderem. Aí, pessoal, tem muito reparador que também não troca essa parte aqui. Que fica aí irritadíssimo com isso aí. Por quê, pessoal? Essa caixa do Golf, da linha aí, do MK4, ela tem essa particularidade de isso aqui ser bem alto aqui, tá, pessoal? Então, ó, a vedaçãozinha lá, ó, pra ela poder sair ou pra ela poder entrar. Pessoal, ela estica demais aqui, ó. Eu vou até tentar tirar uma inteira aqui. Eu vou esticar ela bem aqui. Ó, pessoal, não vou ter dó aqui porque isso aqui vai pro lixo mesmo, tá? Porque aqui na nossa oficina a gente troca tudo. A gente troca tudo aí. E eu vou mostrar isso daí pra vocês. Vou pegar até uma chave de fenda aqui, pessoal. Vou esticar ela todinha aqui pra vocês verem. Pra vocês verem como é boa essa vedação da ZF. É, pessoal, deixei ela enorme aqui, ó. Vamos ver se ela passa aqui agora. Ó, pessoal, pra vocês terem ideia o tanto que tem que alargar esses anéis aqui pra eles poderem entrar aqui no compartimento. Ó, pra vocês terem ideia, ó. Então, isso aqui, pessoal, tem reparador que não troca, ó. Eu vou largar tudo aqui que der, ó. Ó, pessoal, mesmo assim, aí, ó. Olha o tamanho que tem que ficar esse anel aqui, pessoal, ó. Pra encolher, né? Quem não conhece esse procedimento que a gente realiza aqui na oficina, existem algumas ferramentas pra fazer isso daí, tá? Dá uma olhada nos nossos vídeos aí. Vocês vão ver que todos os vídeos trocam esses anéis aí, ó. Pessoal, olha o tamanho que o anel, né? Tem que ficar, passar por isso aqui pra ele reduzir tudo aquilo ali. Então, tem reparador que fica com medo aí. Não troca, né? Aproveita aí que esse anel da ZF aí, já mostrei pra vocês aqui que ele... Que ele tem uma... Não tô aconselhando vocês a não trocar, não, tá, pessoal, ó. Pra ele arrebentar, tem que fazer uma força bem grande, tá? Então, tem reparador que não troca. Vou pedir pra acelerar o vídeo. Vou terminar de remover os outros três aí, tá, pessoal? Já vou proceder cortando. Bom, pessoal. Toda a borracha removida. Só que depois a gente vai botar na prensa ali e apertar aqui e tira esse rolamento, tá? Esse rolamento eu deixo ele aí por enquanto. Vamos focar lá, pessoal, na cabeça. Que é onde tem um detalhe muito importante. Prometi pra vocês aí desde o início do vídeo, tá? Que ia mostrar algo revelador, né? Muitos reparadores aí, ó. Tô tirando aqui é o ringue dos tubinhos, tá, pessoal? Só pra liberar aqui. Já vou tirar também aqui, ó, a tampa. A gente colocou lá atrás, lá no começo. Pessoal, então vamos lá, ó. Esse eixo ele entrava assim, certo? Então, a gente tem uma vedação na parte de baixo. Nesse caso, ela não é montada aqui e depois montada aqui. Nesse caso aqui, ela é montada direto aqui na carcaça, ó. Então, vamos tá removendo essa vedação aí. Ó, pessoal, simplesinho, tá? Não tem muita... Vou pegar uma chave de fenda aqui, ó. E ir forçando aqui que uma hora ele pula aqui, tá, pessoal? Ó, esse aqui tá bem duro. Apertar um pouco mais aí, pessoal. Vou pegar uma chavinha um pouco maior aí. Pessoal, peguei uma chavinha um pouco maior lá, ó. É só apoiar aqui e fazer um pouquinho mais de força, ó. Ó. Aí, ó. Tranquilinho, tá, pessoal? Vamos sair o retentor da parte inferior aí. Mostrar aí pra vocês. Aí, pessoal. Sem o retentor da parte inferior. E aí, pessoal, vamos lá agora pra cereja do bolo. Vou dar uma lavadinha aqui pra vocês poderem entender como que é feito isso aqui aqui na nossa oficina. Vou limpar tudo aqui, tá? Vou pedir pro cameraman dar uma paradinha aí. Vou limpar tudo bem legal. Deixar tudo bem limpinho. Já vou... Então, estamos aí, né? Voltamos aí com a cabeça. Pessoal, então, diz pra vocês aqui, ó. Isso aqui, pessoal, ó. É uma prensa de fábrica, tá? Ó, pessoal, dica de ouro pra vocês aí, hein? Ó, a prensinha lá, ó. Ó. Temos aí, pessoal, acho que umas sete prensas, mais ou menos, aí, que travam essa arruela. E a arruela, ela trava o retentor pra ele não subir. Pessoal, o que a gente tem que fazer aqui? Pra poder manter a qualidade e a originalidade mais próximo possível. Pessoal, tem gente que estoura essa aqui. Aí vem reprensa aqui desse lado e martela. Já peguei caixa de todo tipo aqui na minha oficina, tá, pessoal? Essa daqui, como é uma original, é legal pra mostrar pra vocês. Eu vou mostrar como a gente tira isso daqui, tá? A gente vai tirar essa arruela daqui, pessoal, sem danificar essas prensas, beleza? Então, vamos lá. Pessoal, pra gente poder tirar essa arruela aí, a gente vai utilizar aqui, pessoal, ó. Uma furadeira, tá, galera? Então, a gente vai conectar aqui, ó. Pessoal, nós vamos furar. A gente vai furar a arruela. A gente vai destruir a arruela, tá? Depois eu vou explicar pra vocês como a gente vai resolver o pós-operatório aí. Aí, pessoal, executamos aí dois furos aí. A gente vai dar umas pancadinhas aí pra poder tá tirando essa arruela daí. Aí, pessoal, aplicamos dois furos aqui, tá? Você pode fazer quantos furos vocês acharem aí melhor, né, no caso. E aí, pessoal, a gente, ó lá, ó, meio que já enfraqueceu a arruela e tirou ela da posição, tá? Tá removendo aí pra vocês verem, né? Tá, ó lá. Aí, pessoal, a gente enfia uma coisinha de pontinha aqui, ó, entorcei nela aqui, ó. Aí, pessoal, saiu metadinha, beleza? Vou tirar outra metadinha e já mostrei pra vocês. Pessoal, então, continuando, tirando uma, tirando a outra. Aí, pessoal, eu vou mostrar pra vocês aqui, ó. Foi feito o furinho, no nosso caso, que a gente faz dois. Quem quiser fazer três ou mais aí, pode ficar à vontade, desde que preserve a integridade da caixa. Pessoal, como que a gente vai fazer? A gente vai aproveitar que a fábrica já deixou aqui os funcionados pra gente. Em vez de a gente danificar a estrutura, tirar a integridade da caixa, mudar a estrutura física da caixa, a gente vai substituir, pessoal, essa arruela, tá? Que a fábrica colocou aí, por uma trava, tá, pessoal? A trava vai ficar bem segura, ó. Ela é até maior do que a arruela, tá? De antemão, eu já quero mostrar pra vocês aqui, ó. Olha lá, pessoal, ó. Alguns pontos aqui. Vou tentar pegar um pontinho. Olha lá, ó. 1 milímetro e 29. 1,30, tá, pessoal? Eu vou medir a trava aqui, ó. 1,24, ó. A trava, ela não chega a dar nenhum décimo. É algo em torno de 5 centésimos, tá? Algo que não tem necessidade de considerar. Pessoal, a dica aqui é o seguinte. Essa trava aqui, ela é do topo do Fiat Palio, tá? Da caixa TRW aí. Beleza, pessoal? Então, eu vou fazer o quê? Eu vou pegar... Não estamos na montagem ainda, estamos na desmontagem. Mas eu vou colocar essa trava com a aba reta virada pra cima. Já falei disso em outros vídeos. Vou colocar a trava no local aqui, só pra vocês verem como que vai ficar depois de pronto. Já vou pedir pra ele mostrar aí pra vocês aí, tá? Como que fica aí. Aí, pessoal. Então, a trava tá aplicada aqui, tá? Ela tá segura aí no... Nas prensas originais de fábrica lá, ó. Tá? Essa marquinha aqui que tem aqui no retentor da broca, nós vamos substituir o retentor, tá, pessoal? Nós vamos estar substituindo ele. Então, pra mostrar pra vocês aí, essa grande dica aí, pessoal. Essa dica de ouro, pessoal. Que eu tô entregando pra vocês aí, aqui nessa montagem da caixa ZF, tá? Eu vou tirar de novo a travinha aqui e vou dar pra medida também, tá, pessoal? Vocês já pegaram a medida e, de repente, precisa comprar um reparo de palio pra tirar a trava, né? Então, eu vou dar a dica pra vocês e esqueci de passar a medida, tá, pessoal? Aqui, ó, a trava tem 38 mais ou menos aberto, ó, 37.6, tá? Não precisa comprar um reparo de palio inteiro pra vocês tirarem a trava aí. Beleza, pessoal? Então, vou tá removendo somente o retentor aqui agora, tá? Fazer uma forcinha com ele aqui. Que, de repente, no caso da broca, ele até sai. Geralmente, a gente bate, tá, pessoal? Por baixo. Aí, pessoal, o retentor. Onde a broca pegou ali, ó. Que atingiu os cantinhos dele, tá? Pessoal, então... É... É isso aí, tá? Fizemos a remoção aí. Agora, efetuar a limpeza das peças, tá? E proceder com a montagem. Pessoal, muito obrigado por nos assistir. Vou deixar aqui pra nós o nosso Instagram, tá? Pra vocês poderem estar acessando aí. Comece a seguir a gente no Instagram. Tem muita coisa legal lá, tá? E não deixa de nos acompanhar, tá? A gente tá fazendo aí, pelo menos de 15 dias, aí um conteúdo novo, tá? E na sequência do próximo vídeo, a gente vem aí com a montagem, tá? Passo a passo aí, no caso da caixa do Golf, linha ZF. Beleza, pessoal? Valeu, obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.